Tá gravando já? Tá gravando já? Eu que coloquei pra gravar também Atenção, atenção Lembrete pra você Se for trazer amiga Traz mais amiga Eu não sei seu nome Pode chamar de moça 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 Senta no chão com força Senta no chão com força Moça Senta no chão com força Moça Cai Machucando a piroca do pai Cai Cai Machucando a piroca do pai Cai Cai Sua gostosa do pai Cai Cai Sua piranha do pai Cai, 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 sua cachimbra do caralho Cai com tudo na piroca, você tuoda do caralho Cai, cai, é, dos e-do-mã Cai com tudo na piroca, você tuoda do caralho Cai com tudo na piroca, sua pironha do caralho Cai Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu 기�otong Tu, 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 tu Senta no chão com força, força, força Cai, cai, machucando a piroca do pai Cai, cai, maquina na pira-con 3 Cai, cai, sua gocdadosa do carai Cai, cai, sua pieranha do carai Cai, cai, sua caixira do carai Cai por tudo na piroca, você tá do meu carai Cai, sua bici, cai, sua bici, cai Cai por tudo na piroca, você tá do meu carai Cacou tudo na piroca, sua piranha do caralho